O que é o Corpo de Santos? Fazendo uma série de entregas Temos atualmente 3,2 bilhões de investimentos em execução E hoje vamos entregar 600 milhões de reais Começando com a terceira linha aqui do Paquetá Que nos liga a direção da Ponta da Praia, do Maculco Que vai atender os terminais de celulose e os terminais de grão Com esse investimento nós vamos sair de uma capacidade de 20 pares de trem dia Para 35 pares de trem dia E vamos movimentar só aqui 26 bilhões de toneladas ao ano Acabamos de fazer mais uma entrega aqui no Corpo de Santos O berço 2 aqui do terminal da Agel, terminal de líquidos Falta de berço era a principal vulnerabilidade do Corpo de Santos No que diz respeito a movimentação de líquidos E essa vulnerabilidade está sendo resolvida por meio dos investimentos que vêm da iniciativa privada Mostra acerto nos programas de renovação antecipada de concessão E observe, isso aqui com a parte ambiental completamente preservada Com os mangues preservados Um grande exemplo de aliança da provisão da infraestrutura com sustentabilidade Agora nós estamos no terminal da Santos Brasil Um terminal de contêineres responsável por um dos maiores investimentos no Corpo de Santos Adivindos da renovação de contratos Um bilhão e meio que serão executados até 2031 Nessa etapa de hoje nós estamos inaugurando 450 milhões de investimentos O que vai possibilitar abrigar três navios ao mesmo tempo New Panamax, navios de 366 metros Dos maiores que operam na América Latina Olha que forma legal de terminar o nosso dia de entregas aqui no Porto de Santos Acompanhando o embarque da celulose do STS-14A para o navio Ou seja, aquela batida do martelo lá na bolsa de valores virou entrega São 500 empregos e 300 milhões de reais de investimentos Com todas as entregas de hoje, mais 600 milhões de reais Dá para ter uma pequena noção do que está acontecendo aqui no Porto de Santos É transformação vindo, é futuro chegando Inscreva-se noá nohaus Leopoldハ Inscreva-se no чув посмотреть